Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E, galera, é o seguinte, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, porque, como vocês sabem, nós tivemos aí uma atualização essa semana, o update 1.6.0, que trouxe a Assassin's Creed Valhalla grandes novidades escondidas nos arquivos, no qual a gente já tem mostrado bastante delas aqui do canal, outras não mostramos. E hoje, inclusive, eu quero dar mais um pitaquinho, né? Revelar pra vocês mais uma novidade que eu achei no arquivo, galera. Vamos lá. Primeiramente, né, aqui eu acho que a gente vai ter os eventos da... Como é que fala, mano? Do... É Sigur Blot, eu acho, se eu não estiver enganado. Já estão preparando o terreno aqui, eu acho muito legal isso aqui. Mas vamos lá, espero que não tenha nenhum bug, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, é que eu encontrei também nos arquivos do jogo, na versão de PC, novas tatuagens. Tatuagens, na verdade, é um conjunto novo de tatuagem que está pra chegar, ainda não sei o momento certo, mas é em comemoração aos 15 anos de Assassin's Creed. Quem tá acompanhando o canal há um bom tempo sabe que a gente tá fazendo, né? Toda semana aí perguntas e respostas lá no site de Assassin's Creed, e tudo indica que em setembro a gente vai ter algum boom aí da franquia. Não posso afirmar, mas é no que eu acredito, tá? E em comemoração a isso, colocaram novas tatuagens. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, vamos começar aqui. Eu não sei o nome direito delas, a gente vai descobrir agora... Ah, a C15 Anos. Tá vendo ali em cima? O nome é a C15 Anos. Então vamos lá, colocamos os olhos. Vamos colocar... Deixa eu até trocar, galera. Eu vou colocar o Eivor, porque daí ele fica com o peito de fora e dá pra ver melhor a tatuagem, né? Desculpa aí a Eivor, mas esse pano que você usa aí atrapalha a gente ver a tatuagem por completo, né? Então vem cá. Vamos lá. O que você tem pra mim hoje? Cadê aqui? Caraca! É quase que uma regata, mano. Olha lá. Ok, ok. Ixi. Tá bom, vamos lá. Aqui. Caraca, velho. Ô, louco. Tá quase um Yakuza, né? Caramba. Ó o Caio chamando no WhatsApp aqui. Fala, Caio! Aguenta aí, mano. Aguenta aí, aguenta aí. Já chamo você. Vamos ver aqui. Caraca, velho. Pô, não é zoado não, cara. Bem diferente, claro. Mas olha aí. Deixa eu tirar um sprint aqui. Olha isso, mano. Na cabeça, eu achei bem diferente do restante do corpo, né? Só um negocinho aqui. Poderia colocar algo como... Não. Tem uma tatuagem. Essa daqui. Essa daqui? Essa daqui? Não, acho que é essa daqui, né? Caberia mais, né? Cobrindo tudo e tal. Beleza. Mas não. Vamos colocar que tem que ser. Pera aí. Olha aí, galera. Essa tatuagem vai estar chegando pra vocês em algum momento das comemorações de 15 anos. Pode ser mês que vem. Posso te ajudar em algo mais? Não. Estou indo. Se cuida, colega. Até a próxima, Eivor. Vamos... Deixa eu tirar aqui. Ocultar tudo. Olha aí. Diferente, né? Vamos lá em cima naquele lugar que a gente gosta de fazer foto. E daí dá pra ver com mais detalhes. Eu ia fazer aqui e esqueci. Pera aí. Tchau, 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 tchau Aí Olha aí, cara Confesso, bem diferente Das tatuagens que a gente já recebeu no game E eu gostei Tirando a parte que coloca nos olhos ali Que eu acho que poderia seguir a mesma linha, né Tudo preto e tal E cobrindo grande parte da cabeça O restante eu achei bem legal, cara O que vocês acharam? Diferente, né Aqui tem asas, o símbolo Vamos lá Asas, o símbolo de Assassin's Creed 15 Diferente, mano Bem diferente E pra ficar bacana Eu acho que o esquema é esse mesmo, né Meu, não usar nada no corpo Pra ficar bem à vista, né Olha aí Aproveitar e tirar já umas fotinhas Parece uma Uma camisa, né De De manga comprida Deixa eu pegar aqui a foto Já da Thumbnail Vai ser essa aqui, mano Gostei do ângulo aqui Bonita, né Eu particularmente gostei E não vou mentir pra vocês, não Galera, então é isso Tá, é vídeo rápido mesmo Só pra mostrar pra vocês O novo conjunto de tatuagens Que nós encontramos nos arquivos do jogo E que provavelmente Vão estar chegando muito em breve Fiquem de olho É claro que assim que sair A gente vai estar vindo pra cá E mostrando pra vocês Explicando Ensinando como que pega, beleza Um abração Tudo de bom Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau